Bom dia, que Deus e os céus te guardem nesse dia, eu quero ser profeta de Deus na sua vida e trazer algo da parte do Senhor, uma resposta de Deus para a sua vida e que a voz do Espírito Santo hoje fale muito forte ao seu coração e através disso você possa viver um tempo novo você crê, inclusive já nesse momento eu quero que você escreva aí abaixo o seu primeiro nome e a frase, eu viverei um tempo novo eu não tenho dúvida do que eu estou falando aqui através da oração e da direção que eu vou te entregar Deus fará você viver um tempo novo você que está entrando aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a partir de agora, a cada dia, ele venha te fortalecer aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus e se você está aqui, existe um propósito para isso eu quero te orientar que você se inscreva no canal, é gratuito o benefício é que a partir do momento que você se inscreve as próximas vezes que eu entrar aqui para orar, a oração chegará no seu celular aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se eu quero que você clique por favor abaixo também você verá o símbolo de um sino, você clica e por último a opção ou a palavra todas, você clica somente isso, tá bom? escuta o que eu vou te entregar da parte de Deus a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 15 o Senhor Jesus, ele fala sobre a parábola ou seja, ele dá um exemplo sobre a vida, sobre a história de uma mulher que ela tinha 10 dracmas como se fosse um objeto de muito valor ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma dentro de casa e a bíblia diz que ela não conseguia achar aquela dracma ela tinha 10, ela perdeu uma só que ela não perdeu essa dracma na rua ela perdeu dentro de casa ela não conseguia achar você sabe qual é o motivo de uma pessoa às vezes perder algo dentro de casa e não conseguir achar? um dos motivos desorganização e bagunça quando a casa de uma pessoa está bagunçada desorganizada vai ser difícil ela encontrar algo dentro daquela casa não é verdade? e o Senhor Jesus disse que ela tentou achar ela procurou na casa inteira e ela não achou a dracma até que ela teve a ideia de começar a arrumar a casa então ela começa a arrumar a casa ela começa a varrer a casa aleluia ela começa a organizar a casa ela começa a colocar tudo no lugar em sua casa e depois que ela organiza tudo que ela varre a casa que ela tira o lixo isso aqui é a revelação de Deus para você depois que ela tira o lixo ela tira o que não presta ela limpa ela organiza a dracma aparece ela acha a dracma e quando eu estava lendo essa palavra o Espírito Santo começou a falar muito forte ao meu coração ela só conseguiu achar a dracma depois que ela varre a casa depois que ela tira o lixo depois que ela tira o que não deveria mais estar dentro de casa depois que ela arruma depois que ela arruma toda a bagunça aí o que estava perdido é encontrado muitas vezes Deus permite algumas perdas na sua vida para que você venha organizá-la eu estou falando com você e aqui eu estou sendo profeta da parte de Deus para a tua vida muitas vezes Deus permite que aconteça algumas algumas perdas na sua vida em alguma área da tua vida para que você mesmo comece a organizá-la para que você mesmo comece a limpar a tua vida a tirar tudo aquilo que não pode mais estar a tirar coisas e também pessoas que não devem que não pode mais estar existem coisas que Deus permite que aconteça na tua vida e até uma perda e você sente meu Deus, por quê? para que você organize para que você organize para que você comece a colocar as coisas no lugar para que você arrume essa bagunça para que você tire o que não é para estar mais eu não sei ovelha querida e quem entrar aqui pela primeira vez se você está gostando muito de ouvir o que eu estou falando mas acredite Deus colocou um amor no meu coração pela tua vida pela vida de todas as pessoas que estão aqui comigo e eu sei que quem está aqui comigo há algum tempo você tem um amor no coração por mim e a Bíblia diz que aquele que ama ele fala a verdade ele repreende muitas vezes tem pessoas que diz porque eu perdi eu não merecia perder perdeu e se não organizar vai continuar perdendo perdeu e se não colocar as coisas no lugar no devido lugar se não limpar a bagunça se não desfazer as coisas erradas vai continuar perdendo o Senhor Jesus entrou na casa de um homem chamado Jairo a filha dele estava morta quando ele entra tinha pessoas naquela casa chorando o Senhor Jesus olha e disse assim não chorem não chorem ela não está morta ela está dormindo e a Bíblia diz que as pessoas começaram a rir do Senhor Jesus e sabe o que o Senhor Jesus fez antes de fazer aquele aquele milagre antes de fazer aquele milagre da ressurreição naquela criança sabe o que ele fez ele mandou que todos que estavam rindo saíssem daquela casa e só ficou o pai e a mãe existem bênçãos coisas boas que só vão acontecer na sua vida quando certas pessoas e coisas saírem situações que não é mais para estar situações que não é mais para estar na tua vida hoje eu peço ao Espírito Santo que te dê muita sabedoria para você começar a colocar ordem na tua vida tem gente que a vida sentimental está uma bagunça mas é claro mas é claro ela fala da vida sentimental dela para todo mundo ela comenta quando está ruim ela comenta quando está bom ela comenta abre a brecha para inveja abre a brecha para pessoas estar falando o que não deve pessoas que não devem pessoas que que não tem conselhos nem para si mesma dando conselhos para a vida de pessoas mas por quê? porque a pessoa dá lugar porque a pessoa abre a brecha você está entendendo o que eu estou falando? então às vezes a vida da pessoa está uma bagunça porque ela mesmo permite isso é tempo de você organizar é tempo de você organizar a tua vida é tempo de você organizar você que meu bispo eu tenho uma empresa eu tenho um comércio é tempo de você começar a olhar a entrar no seu comércio pedindo sabedoria a Deus na sua empresa no seu projeto e começar a olhar o que está fora do lugar e começar a organizar porque se você não organizar tempo você pode perder você pode perder se você não organizar tempo você pode perder e muito é tempo de você organizar sua vida sentimental